O que é o dia 16 de setembro de 1981? O senhor acabou de te examinar, está ótimo. E a mamãe vai falar com você um pouquinho agora. Mamãe, fala alô para o neném. Como vai, neném? Tudo bem? Como vai, tudo bem? Você gosta do neném? Adoro. O neném já ganhou, você já tem presente para ele? Tenho vários presentes. Já tem bercinho, bercinho não? Bercinho ainda não. O que tem, neném? Você tem um animário, você tem roupinha. Tanto faz com homem ou mulher, né? É isso. Vocês gostam do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Você viu, neném? Está todo mundo contente que você vai chegar aqui. Logo, logo você já está chegando aqui. Então, agora você vai ver como o seu coração é forte. Que você vai ser uma criança bem forte e bem feliz. Ouça o teu coração. Então, agora você vai ver como o seu coração é forte. Vai ser uma criança bem forte e bem feliz. Mamãe, fala tchau com o neném. Tchau, neném. Até goleiro. Bem com Deus, até dezembro. Isso. Fala tchau, papai. Tchau, meu filho. Minha filha. Beijão, viu? Até dezembro. Até dezembro. Isso. Tchau, neném. Tchau. Tchau.